Música Quero compartilhar com os amigos alguns conselhos que Bill Gates deu numa conferência de uma escola de ensino médio sobre coisas que estudantes não aprendem na escola. Ele fala sobre como a política apenas do sentir-se bem tem criado uma geração de crianças sem conceito da realidade e como esta política tem levado as pessoas a falharem nas suas vidas posteriores à escola. Regra número um que ele nos diz, a vida não é fácil, acostume-se com isso. Regra número dois, o mundo não está preocupado com a sua autoestima, o mundo espera que você faça alguma coisa útil por ele antes de querer sentir-se bem consigo mesmo. Regra número três, você não ganhará cinco mil reais por mês assim que sair da escola e não será vice-presidente de uma empresa com carro e telefone à disposição antes que tenha conseguido comprar o seu próprio carro e pagar a conta do seu telefone. Regra número quatro, se você acha seu professor rude, espere até ter um chefe, ele não terá pena de você. Regra número cinco, fritar hambúrgueres não é humilhante, isso se chama oportunidade. Regra número seis, antes de você nascer, os seus pais não eram tão chatos como são agora, eles só ficaram assim por terem que pagar suas contas, lavar suas roupas e ainda ter que ouvir você falar o quanto você é legal e eles são chatos. E se você fracassar, saiba que a culpa não é dos seus pais. Regra número sete, a sua escola pode até ter eliminado a distinção entre vencedores e perdedores, mas a vida não é assim. Em algumas escolas, você não repete mais de ano e tem quantas chances precisar até acertar. Isto não se parece em absolutamente nada com a vida real. Regra número oito, a vida não é dividida em semestres e você não terá sempre os verões livres e é pouco provável que os outros empregados ajudem você a cumprir as suas tarefas no final de cada período. Regra número nove, a televisão não é, como nas novelas, a vida real. Na vida real, as pessoas têm que deixar o barzinho ou a cafeteria e ir trabalhar em busca dos seus objetivos. Regra número dez, seja legal com os seus colegas que estudam mais, pois existe uma grande probabilidade de você vir a trabalhar para um deles num futuro próximo. Pense nisso e realmente leve a sério a sua vida de estudante.